O Rio Grande do Sul tem novo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, que renuncia ao cargo de prefeito de Santa Maria, foi anunciado pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Nós não podemos aceitar esta realidade como uma realidade irreversível, sob pena de nós todos termos que nos mudar de país ou de Estado. Então eu insisto, um voto de confiança. Me deem uma chance, a mim e os nossos colegas e ao governador. Eu tenho certeza que logo logo nós vamos começar a ver os resultados. Também foi anunciada a convocação imediata de 770 policiais militares e 220 agentes da Polícia Civil, que seriam chamados em janeiro de 2017. Tenho consciência e conhecimento de que César Schirmer já enfrentou grandes desafios em sua vida como gestor público. Tem um bom senso, tem equilíbrio, tem competência, tem qualificação pessoal e profissional. É advogado, professor universitário, é um homem talhado para esta nova tarefa e para esta desafiadora missão.